O Esporte Espetacular gravou uma entrevista com o ex-empresário e você vai ver agora trechos inéditos dessa conversa. A entrevista foi no dia 16 de março para o jornalista Henrique Arco Verde, na cidade em que o jovem mora. Meu nome é Alan Jesus, conhecido como empresário do Cara da Louva de Pedreiro. Hoje ele tem uma presença global, um alcance, uma visibilidade que poucas pessoas públicas no mundo têm. O meu telefone hoje não para de tocar. A gente recebe e-mails do mundo todo. Alan disse que times do mundo inteiro queriam conhecer o rapaz. A gente hoje faz contato com os grandes clubes da Europa, com os grandes clubes do Brasil. Todos eles querem conhecer o Irã, todos eles querem fazer alguma coisa com o Irã. Talvez hoje ele seja um dos brasileiros com mais alcance na internet no momento. O nosso papel é prolongar isso. Irã foi procurado por Alan quando tinha 200 mil seguidores. De lá para cá, esse número explodiu. Receba. Na entrevista, o empresário disse que estava providenciando uma reforma na casa de Irã e que em breve o Louva de Pedreiro começaria a ser remunerado. E lá em casa, graças a Deus, esse mês que vem aí, vou dar uma reformadinha lá. Graças a Deus, graças a Deus eu estou ganhando dinheirinho aí, né? Quatro meses depois da gravação, Irã disse que nada mudou em sua vida. E para ele, o principal problema nem é o financeiro. Não podia fazer nada que eu queria, privado, não podia sair com meus amigos. Eu cheguei e me comentou que tinha até insegurança, queria vigiar. Mas para a segurança que eu ia vigiar você? Vigiar, tudo o que aconteceu comigo era para ligar para ele. Há duas semanas, em uma live, o Louva de Pedreiro deixou os seguidores preocupados. Minha família é meus fãs, tá ligado? Meu seguidor, que é a minha família aí. Receba, graças a Deus, pai. Eu estou por meus seguidores. Vou ficar um tempo aí, tá ligado? Sem postar vídeo, esfriar a cabeça aí. E quando você teve essa ideia de fazer a live, assim, vou fazer a live... Primeiro, só para desabafar mesmo. Com seus seguidores? Com seus seguidores. Eu estava meio triste. Porque eu não sou triste, eu sou alegre sempre. Ele é livre, ele é livre. A gente fez uma equipe para cuidar dele daqui para frente. Que bom que ele me escolheu e daqui para frente eu quero que ele seja feliz. A liminar concedida pela juíza Maria Cristina de Brito Lima na última sexta-feira proíbe que Luva de Pedreiro ou pessoas ligadas a ele façam qualquer comentário em relação ao ex-empresário. As gravações com o Irã, a família dele e os novos empresários foram feitas antes de a TV Globo ser notificada de eliminar pela justiça. O Falcão conta que o pai do Irã chegou a mandar áudios para ele pedindo ajuda. E aí foi quando o pai dele falou, ajuda a gente, a gente quer sair dessa situação. Ninguém tinha noção não, ele não prestava conta nenhuma não. Para ele não tocava nada no assunto que nós tínhamos que não tínhamos. Marcelo Seirós, um dos novos empresários de Irã, garante que o relacionamento profissional vai ser diferente agora. Ele vai ter liberdade financeira. Ele vai poder gastar o dinheiro com quem ele quiser. E não só a liberdade, que não adianta só você dar a liberdade, eles precisam de ajuda, eles precisam de educação, eles precisam de saúde. O Fantástico apurou que existe uma multa bastante elevada só para o Irã, num acordo entre ele e seu ex-empresário, em caso de rescisão. Não podemos revelar o valor por causa da liminar que proíbe a Globo de divulgar informações confidenciais do contrato. Irã assinou o contrato sem a supervisão de um advogado. Você não leu? Não. Por que você não leu? Não sei, não sei muito bem não. Você não sabe ler muito? E teu pai sabe ler? Sabe nada? Não? Não. Tua mãe? Não, pior. Ah, então os três ali não sabiam ler direito? Sabia, não sei não. Apesar de ter fechado o negócio com grandes empresas, gigantes do mercado, Irã não movimentou mais do que 8 mil reais desde que abriu conta em banco, em abril. Tudo o dinheiro que eu pedi, eu pedi emprestado. Os caras, até eu tô devendo 70 contas. É um cara lá, eu comprei uma bola, eu tô devendo lá ainda, eu tenho que pagar o cara. 70 reais, 70 contas eu devendo, hein, pai? Depois que a polêmica entre o Luva de Pedreiro e o Alain Jesus foi parar na internet, o empresário também fez publicações nas suas redes sociais. Os nossos contratos de publicidade, todos eles, somam aproximadamente um pouco mais de 2 milhões de reais. Nenhum pagamento ainda foi feito. Todos os pagamentos serão feitos a partir de julho de 2022. Sobre a casa do Irã, a gente vem conversando, negociando com uma marca global, onde estava sendo acordada a construção dessa nova casa do Irã, bem como todas as melhorias no imóvel. O projeto dessa casa ficou pronto. O Fantástico procurou o empresário, Alain Jesus, mas ele não quis gravar a entrevista. A defesa dele nos atendeu por telefone e encaminhou prints dizendo que Alain e a família estão sendo ameaçados nas redes sociais. Procuramos também um advogado que representa os novos sócios de Irã. Ele disse que deve se reunir com a defesa de Alain, para um acordo amigável. Nós pedimos a ele todos os documentos pessoais do Irã. Estão com ele, RG, passaporte, CPF, todos os contratos de patrocínio, de publicidade que ele fez, ele vai nos disponibilizar. E eu não quero mal dele não, eu não quero mal dele não. Porque eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém não, tá entendendo? Irã deve se dividir agora entre Bahia e Pernambuco, mas o que ele não quer dividir são os amigos. Pra onde ele vai, ele leva o goleiro e o cruzador. Do começo eles me ajudaram, tá entendendo? Se não fosse eles, eu não estava aqui não, é só. O que dá pra eles, dá pra mim. O que dá pra mim, dá pra eles. Após a matéria ser exibida no Fantástico, Alan Jesus postou um comunicado oficial que diz o seguinte. Em uma tentativa de preservação de todas as partes envolvidas, até o momento tenho evitado dar declarações. No entanto, diante do descaso da Rede Globo que, em uma atitude leviana, para dizer no mínimo, mesmo notificada e cientificada das ameaças de morte que eu e minha família temos sofrido por conta de inverdades e fatos fora de contexto, o que levou a justiça a deferir as liminares pleiteadas e ignorou a decisão judicial, então preciso vir a público. Durante o tempo que trabalhei com a Irã, sempre agi com zelo e de forma transparente, visando construir uma imagem sólida e que lhe garantisse sucesso duradouro. Foi com muito trabalho e investimento pessoal e profissional que contribuí para que a Irã saltasse de 250 mil para 15 milhões de seguidores no Instagram e 17 milhões no TikTok. Sem contar os contratos assinados, cujos valores ainda não foram recebidos. Mesmo após rescisão contratual indevida por parte de Irã, tenho agido com respeito e de forma a evitar maiores repercussões negativas, que só abalariam a imagem do luva que trabalhamos tanto para construir. Lamentavelmente e de forma diversa, Irã e sua nova equipe de agenciamento têm direcionado grande parte das postagens e falas ao relacionamento que tínhamos. Com mentira e fatos deturpados, estão somente para me acuar, pressionar e me obrigar a fazer um acordo no qual sequer me é devolvido o valor investido no Irã. Tenho inúmeros áudios, vídeos e conversas para rebater absolutamente tudo que tem sido leviamente exposto contra mim e minha família. Contudo, ao contrário deles, não pretendo destruir publicamente a imagem e a carreira de alguém. E muito menos colocar suas vidas e familiares em risco, como eles têm feito comigo. Desde que começaram a sua campanha para acabar com minha imagem, meus dados pessoais e da minha família foram vazados e temos sido ameaçados de morte por diversas pessoas. São mentiras e mais mentiras que eles vêm utilizando para se manter na mídia. Mas esquecem ou preferem ignorar os efeitos que as fake news possuem na vida daquele que está sendo atacado sem motivo e sem razão. Por conta disso, estamos tomando todas as medidas judiciais para que a verdade venha à tona e os responsáveis paguem pelos seus atos. Sendo certo que será num ambiente jurídico e não público que será comprovado que nada do que tem sido vinculado a mim condiz com a realidade. Informo que todas as mensagens de ódio que têm sido encaminhadas para mim e minha família estão sendo devidamente encaminhadas para as autoridades policiais para que prossigam com as pertinentes investigações criminais. Por fim, não temos palavras para agradecer o apoio e o carinho de todos que conhecem a nossa trajetória. Vocês talvez não tenham ideia da força que isso nos dá. Atenciosamente, Alan Jesus, que parece ser do cão. Salve! Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer. Meu nome é Ricardo Dias e você está no canal Conectado. Quer ficar por dentro de tudo, conectado com as notícias? Então já se inscreva neste canalzinho de meu Deus. Aproveita, deixa o like, comenta e compartilha nesse vídeo. E eu te convido para participar da nossa live hoje às 21 horas, que a gente vai falar muito mais ainda. Tem muitas novidades sobre o caso do luva de pedreiro. Então não esqueça, diz pra mim aqui. Alan Jesus é top? Quero saber. Então eu te espero às 21 horas hoje na live, hein? Fique com Deus e até mais tarde. Fui! Fique com Deus e até mais tarde.